Música Pessoal, uma grande caminhada aqui com as mulheres na Oliveira Lima Ana Carolina Serra, Silvana Medeiros, Késsica Vai dar certo de novo, né deputada? É isso mesmo gente, vai dar certo de novo com 45, Silvana Isso aí gente, valeu! Que energia! Música Santo André já caminhou Vamos juntos, um novo tempo só começou Eu vou com Gilbão, com Gilbão eu vou O Palmeiras é a força de novo Eu vou com Gilbão, com Gilbão eu vou Santo André vai dar certo de novo Eu vou com Gilbão, com Gilbão eu vou O Palmeiras é a força do povo Eu vou com Gilbão, com Gilbão eu vou Santo André vai dar certo de novo Eu vou com Gilbão, com Gilbão eu vou Com Paulinho Serra e a força do povo